Oi meus amores, eu estou vendo vocês, eu espero que sim, vocês vão reagir, a primeira parte da história de Bernardo e Cristiana, eu espero muito, a primeira, eu falei a primeira parte foi, é que eu confundi que eu estou estudando a história nova, e aí, acabei confundindo, mas enfim, mais uma parte da história de Bernardo e Cristiana, espero que vocês gostem dessa parte, e é isso, agora sem mais ou menos, vamos para o vídeo, porque essa história já está me dando no cabeça, eu já estou enjoado, entendeu, eu já estou enjoado dessa história, Só uma maçãzinha, véia bicha, coisa da criança, muito paciência não, para isso não, como povo, vocês só falaram, ai, casal maravilhoso, casal chique, casal chique, mas é muito paciência, também tem que ter para essas besteiras, mas enfim, é isso, vamos lá para o vídeo Muito estranho, velho, a Nanda falou como se ela tivesse certeza que a Cris perdeu a virgindade, saca? Mas transa logo então, cara, o que está faltando, arranca essa calça apertada e transa, parceiro, não é assim, eu grão, o que é que é? Pô, velho, ela, você está falando que não chegou a hora dela, eu tenho que respeitar o tempo dela, né, mas na internet só estão falando da dupla de vocês, que vocês têm uma química incrível, e que tem tudo para ser um sucesso, estamos no caminho certo, meu garoto, eu tomei uma decisão que vai alavancar a carreira de vocês, que decisão? Eu já falei com a Bia, ela topou na hora, e achou a ideia ótima, quero que você e a Bia finjam que são namoradas, o que? O que é que isso tem a ver com o nosso som, com a nossa música, velho? Com a música, diretamente nada, mas com a divulgação do trabalho de vocês tem tudo a ver Ai meu Deus, eu acho uma coisa muito incrível assim, sabe, uma coisa muito sem vergonha, sem futuro, esse negócio em marketing, é marketing que se chama isso E eu acho assim, ser artista é você viver da arte, não viver de mentira, imagina você, tipo, enganar, você está enganando seus fãs, simplesmente está enganando umas pessoas que estão lá para viver e apoiar lá o tempo, isso é enganação total Então eu mesmo não concordo com uma coisa dessa, eu não concordo, sinceramente, eu não concordo, negócio de namoro de fachada eu não concordo desse jeito muito também É muito feio, realmente, é feio, você inventou um namorinho de mentira, meu Deus do céu Peraí Bernardo, deixa eu entender, Renato o que? Que você e a Bia fingem que estão namorando? Que história é essa? Peraí, ele é produtor musical ou ele é cupido agora? Desculpa amor, eu não sei se eu vou ter estômago para aguentar isso Também não estou gostando dessa ideia, cara, eu vou falar com ele que eu não topo e ponto final, chega Amor, você está seguro disso? Eu, de maneira nenhuma, eu quero atrapalhar a tua carreira Eu estou, estou seguro sim Vem cá, vem, vem cá O fim de que a gente está namorando não rola, velho, na boa não rola Bernardo, você não está entendendo, o lance do namoro de vocês bombou em todas as mídias, não dá para voltar atrás e a gente vai arrebentar usando essa estratégia, é sucesso garantido, cara Renato, você me desculpa, Dom, mas isso eu não vou fazer Vou ter que procurar autocantor para te substituir Você vai colocar autocantor no meu lugar? Desculpa, Bernardo, mas se você não quer topar o nosso esquema, eu não tenho outra saída Renato? Oi, Cristiana, posso entrar? Claro É, o Bernardo disse que vai abandonar a dupla, ele quer largar tudo por sua causa Minha causa, Renato? Esse Renato aparece agora, mas para mim já está insuportável demais, a cara dele, né, não insuportável, essa cara de rapariga Porque realmente só está interesse em dinheiro, em dinheiro, não está pensando no menino, não está pensando em negócio nada Está pensando no que vai lucrar com isso É gente assim, gente, esses empresários, esse negócio, não estou criticando os empresários, mas tem alguns que é muito assim Tá, vive mais por causa do dinheiro e tal E foda, é tipo assim, é banda que faz sucesso, por exemplo Uma banda que fez sucesso aí uns anos não sei quanto Aí por passar do tempo a banda não está fazendo muito sucesso Aí você pega, tira os integrantes e coloca outros integrantes, mas não, para ver se faz mais sucesso É sempre assim Eles devem ter lucro, é simplesmente isso E se no futuro você não quisesse se sentir culpada por ter atrapalhado a carreira do Bernardo Eu acho que você devia convencê-lo a não fazer essa porrada Mas é que eu acho que é a tua carreira, sabe? Eu acho que você tem que investir Esse contrato com o Renato é super importante para você Amor, é teu sonho ser um músico famoso Por favor, volta para a dupla, vai E você vai me aturar fingindo que estou namorando a B Eu seguro a onda Mas vocês não vão transar nunca Já vem soltador de negócio de transar, não sei o que Inventando histórias, dizendo que a irmã não é mais virgem Você brinca a ela, que chega a brinca, não sei quantas imagens Aí fica dizendo que a irmã não é mais virgem, não sei o que Tem uma raiva desse povo Eu acho que o povo pensa assim Ai meu Deus, eu vivo com essa pessoa e sei Você estava lá no momento que ela fez o ato? Não estava, então pronto A gente não pode ficar saindo falando que não sabe Às vezes a gente fala, ai eu acho que ela não é A achar é uma coisa, agora eu tenho certeza, meu filho é outra Diferente E aí mais quando a pessoa é e a pessoa fica dizendo que não é Isso aí é uma coisa muito grave, entendeu? Eu acho que é muito grave isso Eu já sei o que eu vou fazer Alô, é da farmácia? Eu queria saber se vocês têm aquele kit caseiro Exame de gravidez Meu nome? Meu nome é Cristiana Araújo Ah, um teste de gravidez, Cris Peraí, teste de gravidez, gente? Se você é virgem, por que você pediu isso aqui? Eu sou virgem, Bernardo Amigão Obrigado, viu, cara? Valeu Se você é virgem, por que você pediu um teste de gravidez? Amor, aí que tá Eu não pedi nada na farmácia, pelo amor de Deus Não pediu, não é que ia olhar no papel Olha o endereço de casa, teu nome, quer? Vem cá, você transou com alguém depois que a gente começou a namorar, é isso? Assim você me ofende Eu mandava um lugar de se danar, entendeu? Se lascar, ir pra baixo da erva, entendeu? Não é pra ter paciência com o jeito desse tipo Ele vai ficar duvidando A pessoa fala, meu amor, minha vida E fica duvidando da pessoa Eu acho engraçado isso Eu acho muito engraçado Eu mesmo se for pra namorar com alguém E a pessoa ficar duvido Eu realmente, ó Cancela-te, cancela-te Vai se danar, entendeu? Você quer que eu sinta o quê? Você tá me enrolando há não sei quanto tempo Dizendo que é virgem E eu pego na tua mão um teste de gravidez Olha como você fala comigo, tá? Eu não tô te enrolando coisa nenhuma É verdade, amor, eu sou virgem Aham Você quer que eu acredite com isso aqui na minha mão? Isabel Você acredita no que você quiser Renato Você ganhou o concurso de bandas do Rocket Uma música que você compôs pra sua ex-namorada A Cristiana Araújo Que é a atual campeã brasileira de patinação artística, não foi? Foi, foi Eu compus a música pra Cristiana mesmo E por que seu namoro acabou? Acabou por causa da gente Ela não tava mais batendo horário e tudo Sabe que você poderia nos dar um contato da Cristiana? Que a minha revista tá interessada em saber a versão dela sobre a separação Viz como Cristiana tá famosa, né? Bem coisa de famosa, assim Ah, eu quero entrar em contato, não sei o quê Entrevista ainda mais Chico demais Viu? Vou ler o contato, tá muito chico A irmã querendo ser ela No lugar, né? O que que foi, Renato? Os jornalistas não podem te ver, senão eles vão querer te entrevistar também E quem disse que eu quero falar com a imprensa? Você pode não querer, mas eles estão loucos pra falar com você Vambora, vamos por aqui Ih, caramba, tem mais imprensa chegando Peraí Tá cheio de repórter ali Caramba, você não pode falar com a imprensa de jeito nenhum Não pode, estamos cercados Caramba, late de lixo, entra Peraí, Renato, como assim, cara? Peraí Entra, Cristiana, vamos Isso, isso, isso Aí passar por deixando de humilhação Por causa de uma treva daquela Eu acho que tem coisa melhor, né? Eu acho que tem coisa melhor O que realmente, meu filho, eu acho que não vale a pena, não Não vale a pena É um casal bonitinho e tal Até que tem graça Porque eu falei que estava gostando, o casal estava romano Mas agora, nessa parte aqui, eu já estou começando a odiar de novo E não é por causa dela, é por causa dele Ela é insuportável Além de ser feio, é que quer demorar em alguma coisa Hum, com aquele cabelo velho bagunçado Parece que estava ali enterrado numa cova e desenterrado Valeu, obrigado, viu? Até a próxima Pronto, Cristiana, pode sair Vem Então, você estava chorando Me larga, Renato O que foi? O que aconteceu? Ah, estava vindo um monte de TVBorg E um lugar que seu broker foi escolher a Cristiana foi salada de lixo Cris, desculpa, Cristiana, mas não tive jeito Tá tudo bem, tá tudo bem Me larga, Bernardo De saco Tirando o gelo de lixo, tá ótimo, né? Mas quer saber de uma coisa? Não dá pra ser namorada de popstar, não Chega A gente não pode terminar, você está louca? Bernardo, você não acredita em mim, cara? Esquece essa história, não vamos terminar não, Cris, na boa Tá, fala que está tudo bem entre a gente, vai Fala Está tudo bem A gente tem que aproveitar agora que eles estão abalados com todas essas situações E dar o nosso golpe final nesse namoro Menino Hans, que eu já peguei desses negócios De armaçãozinha Sabe? Pelo amor de Deus Esse caso é só Buzina do caminhão É, só se reflete nisso Só se reflete nisso Negócio de armação, não sei o que mais Já foi em 55 armação Eu já até enjoado nisso Eu já enjoei, não sei vocês Mas eu não vejo a hora terminar pra começar outra história Tô com outra história que já é editada Pra começar Mas essa aqui nunca termina Só tem armação Tá, mas assim que a gente conseguir é cada uma por si Óbvio, né? Cada uma por si E aí? Vamos fazer armação hoje? Hoje? Fechado Valentina, é o carro do Bernardo Pior é que é mesmo Valentina É o Bernardo, cara Saindo do motel com a... Cris, vamos embora Vamos embora, não Não, não vou embora, não Tá doida, Valentina? Eles vão ter que se ver comigo, cara Como assim? Ai, meu Deus O que que essa maluca vai fazer? Jana? Cris? Cara, o que você teve coragem? Cara, o que você tá fazendo aqui? Cristiana, é verdade, viu? Pode acreditar, é verdade Você, garota Cala sua boca Cara, super legal Assim, super simpático Gente, nessa cena Ela tá falando de um homem Que ela conheceu Que meio que ela tá fazendo uma investigação Pra ajudar um... Um homem Que no caso é o... Meio que um endoso Que ela acuda A visita e tal E ela tá tentando fazer Uma investigação Pra descobrir quem é a família dele Eu nunca achei essa cena Que ia ficar muito distância Pra descobrir quem é a família dele Aí... Meio que ela foi na casa de uma mulher Uma idosa também Que meio que conhece esse homem Pra descobrir aí O homem que ela conheceu Foi o sobrinho dessa mulher Que disse que ia ajudar ela A descobrir quem é a família do idoso Se é que vocês entenderam Eu acho que deu pra entender Diz que vai tentar me ajudar Descobrir alguma coisa Dar uma força pra ele Sei lá Legal E ele? Chegou Pera aí, Cris Esse é o cara que vai te ajudar? Que gato Você mandou muito, amiga Tá, tá bom Valentina, deixa de bobeira Depois a gente conversa, tá? E aí? Oi E aí? Pronto pra começar a nossa missão? Prontíssima Bom, então coloca isso aqui Prometo que você vai se sentir segura comigo Não vai se segurar em mim? Ah As Bernadettes que me desculpem, né? Mas eu previro ela deve ver com isso aí E gente O homem tem um cara assim, sabe? Cara, ele é um... Esse Bernadette tem cara de menino Primeiramente Esse aí tem mais cara de homem E além de ser mais legal Assim, sabe? Não é irritante Até agora, né? Não é Irtanto, não acho que ele é irritante Achei bem legalzinho Achei bem ela com ele Eu achei, porque eu nem sabia Não tô vendo a história de Bernadette com o Cristiano Tô Mas eu achei para conseguir sair Até agora, né? Até agora Mas depois eu tô falando assim Ah, não achei que não mais não Né? Que eu sou muito Muito fácil mandar um dia Minha opinião Uma hora pra outra É cada louca que me aparece, né? Mas pelo Bernardo Elas perdem a cabeça Falou a consciência Falou a bosona Cada louca Ela não deu jeito Como se não fosse louca também Faz cada curso E cada precipitado Até inventário que ela tá inventou Pra aquele homem Meu Deus do céu Aí fala da pouca da outra Que tava junto com ela Armando as coisas Porque a outra mora em mim Ela existiu Existiu Viu que não era pra ela Mas isso daí Tá ainda até o fim, né? Junto com essa outra doida Que é a irmã Cristiana Bom te ver Eu tava morrendo de saudade de você Sabia? Eu não sei de saudade, Flávio A gente fica burro de se ver na parte Mesmo assim Eu acho que eu me apaixonei por você Quer ver? Alô? Alô, B? É a Nanda Olha só, aconteceu uma coisa horrível com a Cristiana O que é que foi? O Flávio O Flávio pegou ela e trouxe ela pra uma casa abandonada Aqui em Barra Negra Eu peguei um táxi e vim seguindo ele Se o Bernardo eu tô morrendo de medo Pelo amor de Deus, me ajuda Eu acho que o Flávio quer transar com a Cristiana É a força Pera aí Calma aí, Nanda Me fala onde é que vocês estão agora Me fala Senhora Oi, amor O que é que você tá fazendo aqui? Cadê a Cristiana? Que roupa é essa? Vem que ela tá usando o colar da Cristiana Ai, a camisola Eu comprei especialmente pra você, gostou? Pronto, agora foi foi endergenciar, meu Deus do céu Era o pai dessa menina Que ele bota tanto moral nela Ele não tá lutando agora Porque parece que ela tá solta na data Se soltou Se empolgou demais Você ficou maluca, Nanda? Você não disse que... Ai, relaxa Ai, Bernardo Até parece que você não tá feliz de me ver, né? Só estamos nós dois no nosso ninho de amor Mano, é ninho de amor Você ficou maluca, né? O que é isso? Joga, o que é isso? Para, velho Você tá maluca? O que é isso, cara? Para, Nanda Nanda, para Não, 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 não Para! Ai, Bernardo Agora nós vamos ser muito felizes Muito felizes Vou botar na zero Pra deixar você bem feio Não, mas esse é feio já é Deixar mais feio que já é e pronto Fica horroroso Tô brincando Mas eu acho que se ela cortar Fazer um cortezinho assim Igual o meu Igual o meu não Ficou feio dessa vez Eu cortei o cabelo Mas tem uma moita aqui Ah, não Dessa vez ele errou no corte Parabéns Parabéns, nota zero Até estranhei mesmo Mas, minha filha Se for pra fazer um cortezinho assim Mais baixo Esse cabelo todo assanhado Esquisito Acho que fica um pouco melhor mesmo Fica até um pouco melhor Fica um pouco mais bonito Bem feio Nada, o que você tá fazendo, cara? Explica o que aconteceu agora com calma, tá? Aconteceu? Turma inventou uma história Que você tava aqui Chegou aqui Tinha um gigante Que ela deve ter pago E me prendeu aqui Me acorrentou aqui nessa cama Nada E ainda inventou uma historinha Que é que era a nossa lua de mel Que era o nosso ninho de amor Brigou comigo Fui um dia sem me dar água e comida E, enfim Porque você me traiu Você traiu o nosso amor Irmãzinha Irmãzinha Por favor O que que tá acontecendo com você? Me endoideu, por favor Me endoideu pra não Porque eu acho que é Acho que é Levou o menino pra uma casa Deserto Aí pega e vem inventando historias Que é o pobre do homem Que tá levando a irmã dela Pra atrasar com ela Pelo amor de Deus Esse mundo sem vergonha O mundo sem futuro também, né? Pelo amor de Deus E a nossa senhora Aí ela que tá com esses vices Ficou toda no brinquedo E com essas histórias Ai, não sei o que Não sei o que Pelo amor de Deus Mas acho que isso aí Já tá passando do ponto Acho que ela tá ficando aí doida De verdade mesmo Porque, pelo amor de Deus Cara, por favor O que que você tá fazendo aqui, garota? O que que você apareceu? Aliás, você apareceu na minha vida Só pra atrapalhar, né, garota? Mas eu vou acabar com isso agora Calma, Nanda Fica aqui, ó Calma Me solta Não adianta conversar com a tua irmã Que ela tá maluca O que que é isso? Fica a dor aí Que deve estar desregulado Depois eu falo pro meu pai Vamos Vamos Ai, meu Deus do céu Bernardo Bernardo, eu acho que eu vi um cara Entrando lá na casa da Cristiana Como assim? Pra casa da Cris? Tava, tava lá Ela tá sozinha em casa, não tá? Tá, tá Eu vou ver o que que é Como assim, cara? Vai lá, Bernardo Flávio? Oi, Bernardo O que que você tá fazendo aqui, cara? Não, gente Agora vamos ser sinceros Olha esse homem Olha o Bernardo Deve me ver mais bonito, né, minha gente? Deve me ver mais bonito Vamos parar Ser doido aqui Não ser mais sincero aqui Combina bem mais com a Cristiana Combina ou não combina? Vem falar aqui nos comentários Se vocês concordam comigo Se vocês concordam comigo Me conta agora O povo me atacando Você não está tipando o casal Mas está fazendo a história Não, gente Pro seu sincero Aí é o problema Mas, enfim Eu e o Chipe Ela com isso aí Vem, né, Flávio? Enfim, é isso Vamos ficar pra aqui Espero que vocês tenham gostado dessa parte Se vocês gostaram desse like Se inscreve no canal Se não é inscrito Enfim É isso Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo